No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como mover camadas dentro do OBS Studio Caso você não saiba, o OBS Studio é um dos programas mais utilizados pelos produtores de conteúdo Lá dentro do programa eu vou mostrar pra você como adicionar tajas, imagens, etc, beleza? Mas assista ao vídeo até o final para você colocar tudo isso em prática, então não perca nenhum detalhe Caso você não seja inscrito, inscreva-se, dê seu like, acione o sininho e vem comigo que no caminho explica Bom, bora lá, toda hora que eu tento gravar aparece alguém, mas eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui rápido, tá? Meu OBS já está aberto aqui, a maneira mais fácil que eu encontrei de fazer isso é já deixar as pastas abertas Então eu vou usar um vídeo aqui que ele está sem áudio Bom, achei meu vídeo aqui, eu clico nele, seguro com a tecla da esquerda como sempre, arrasto, solto aqui dentro do OBS Ele já iniciou automaticamente, mas eu não vou adicionar nada aqui agora Simplesmente eu vou clicar aqui em pause, tecla da esquerda, clico aqui, arrasto, solto, deixo meu vídeo no início Agora sim eu vou colocar as camadas aqui, tá? Então é o seguinte, eu vou clicar aqui, selecionar a pasta que eu já tenho, meu arquivo Eu quero colocar esse inscreva-se aqui dentro, tá? Beleza, já foi meu inscreva-se Agora eu quero colocar mais uma aqui, esse aqui, ó Achei aqui, esse inscreva-se aqui é o mais famoso de todos Todo mundo usa essa mãozinha aqui, cara Eu acho ela muito legal também, eu uso nos meus vídeos, né? Já deixei aqui e tal Cliquei, selecionei, arrastei aqui pra baixo Deixa eu deixar o inscreva-se bem grandão Vou dar uma diminuída nele aqui Aí beleza, ó Lembrando que meu vídeo está pausado ainda, hein? Beleza? Aí é o seguinte Já selecionei tudo, já tá de boa Agora eu vou iniciar a gravação aqui, tá? Iniciar a gravação Pronto, iniciei, mas meu vídeo continua pausado, certo? Agora sim eu vou soltar o meu vídeo Cliquei, selecionei Você pode observar que ele está vermelho aqui em volta Então esta camada foi selecionada Agora sim eu solto o meu vídeo aqui Beleza, soltei meu vídeo Tá funcionando normal, certo? Agora eu quero tirar esse inscreva-se daqui Eu clico nele, ele é esse aqui em cima, ó Todo cheio de letras e tal Até esqueci de renomeá-lo Eu clico, seguro Com a tecla da esquerda Arrasto aqui pra baixo E solto ele aqui Beleza, já soltei, certo? Agora é o seguinte Eu quero tirar esse inscreva-se aqui, tá? Esse inscreva-se aqui Aí eu clico nele aqui Eu já sei que é ele Arrasto aqui pra baixo E solto ele, tá? Já foi, beleza? Deixa eu só retirar isso aqui Pra não me confundir, tá? Pera aí, deixa eu só remover aqui Porque eu coloquei o mesmo vídeo duas vezes Aí beleza Então vamos lá Essa parte aqui eu acho que você entendeu, né? Você concorda comigo, ó Esse de cima aqui é o meu vídeo, tá? Então, ó Cliquei aqui, ó Já ficou aqui Da hora, tá? Deixa eu só Pera aí Aí é o seguinte Já ficou da hora, tá? Então Eu vou colocar o inscreva-se aqui de novo Pronto Pronto Não foi Pera aí Cliquei Puxei Soltei Agora foi Se eu quiser fazer umas graças aqui Eu posso fazer assim, ó Que da hora Aí gostei E tal Um, dois, três Tirei Tirei ele Beleza Agora eu quero colocar aquele quadradinho lá Né? Mas aqui, ó Se eu movimentar ele aqui no meio da tela Ou qualquer lugar que eu movimentar A pessoa não vai ver depois do vídeo gravado Tá? Então eu posso colocar ele aqui E movimentá-lo de boa Certo? Vou deixar ele menorzinho aqui um pouquinho Aí eu já sei que ele é esse aqui Eu quero que ele apareça Vou arrastar ele aqui pra cima do meu vídeo Lembrando que seu vídeo vai ter sempre uma setinha, né? Cada vez que você arrasta ele pra cima Ele desce Certo? Se eu quiser fazer uma graça aqui Eu faço uma graça aqui Certo? Cliquei nele aqui em cima Puxei aqui pra baixo Arrastei e soltei Só que tem uma coisa Que eu vou ter que te explicar certinho também, né? Enquanto estava gravando Que o meu vídeo principal Estava aqui No pause Aí Quando eu encerrar a gravação Vai passar um vídeo, né? O vídeo pausado Certo? Aí eu vou ter que editar ele E tirar a parte que ficou pausada Só assim o vídeo vai ficar da hora, né? Entendeu? Então entenda aí legalzinho Que vai ser mais fácil Para você trabalhar aí com o OBS E movimentar as camadas Eu acho que você entendeu direitinho Certo? Ó Vou colocar mais uma vez aqui Clica, segura, arrasta para cima do vídeo E solta Soltei Coloquei ele lá de novo Soltei, certo? O outro lá O da mãozinha Soltei Tirei ele Coloquei ele lá de novo Soltei Ficou da hora Quero fazer graça Coloco aqui Tiro ele fora daqui Certo? Eu quero deixar Esse grandão aqui Ó Eu quero deixar ele bem grande aqui Tá? Eu posso fazer o seguinte Aumentei ele Já ele está grifado Eu clico aqui Seguro, arrasto E solto aqui em cima Aí ele apareceu grandão Eu posso movimentar aqui As pessoas não vão ver o meu mouse Tá? Não dá para ver Solto aqui embaixo E já era Beleza? Quando chegar ao final do vídeo Aí o que você vai fazer? Logicamente que você vai precisar De clicar aqui Interromper gravação Certo? Após interromper a gravação Você vai lá Dar uma olhada no seu vídeo Vai colocar ele para rodar Você vai perceber Que ele vai ficar Um espaço vago Com a imagem lá Robotizada Certo? É só você colocar No editor Editar E retirar A parte que ficou lá Estatizada Para você postar Seu vídeo Dentro da plataforma Do YouTube Seus vídeos Ficando melhores Eles vão gerar Mais tempo de retenção Mais visualizações Mais inscritos Mais comentários E se o seu canal Ainda não é monetizado Provavelmente você vai Alcançar aí Os seus mil inscritos E as quatro mil horas Estão necessárias Aí para monetizar O seu canal Se você caiu aqui De paraquedas Inscreva-se Deixe seu like Acione o sininho Se você não me conhece Eu sou o Nevaldo Souza Se você quer Que eu faça vídeos A respeito desse assunto Ou de outros assuntos Deixe nos comentários Eu estou querendo Fazer o meu especial De cem inscritos E por incrível que pareça Eu só tenho Três inscritos Em meu canal Então já se inscreve aí Para não perder Nenhum vídeo Aqui do canal Beleza? Tamo junto Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau